Olá, bom dia. Terça-feira, 15 de março, chegamos com as principais notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é em Brasília. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Leandro Alarcon. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. Olha, por enquanto, na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, apenas um compromisso. Ela vai se reunir às 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner. Pode ser que essa agenda sofra alteração, que sejam incluídos novos compromissos na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff, mas, por enquanto, o único compromisso confirmado, o único compromisso oficial da presidenta é essa reunião às 10h30 com o ministro Jaques Wagner. Daniela? Bom, Leandro, hoje o governo vai lançar ações de atenção às crianças com microcefalia. O que está previsto? Isso, Daniela. O objetivo dessa ação que vai ser lançada hoje pelo governo federal é dar, no mais curto prazo possível, o diagnóstico das crianças que estão com suspeita de microcefalia. Essa estratégia visa otimizar a infraestrutura já disponível no sistema de saúde brasileiro para a saúde de todas as crianças com o diagnóstico já confirmado de microcefalia e também para as crianças que estão nesse hall de casos suspeitos de microcefalia. Obrigada, Daniela. Obrigada, Leandro, pela sua participação. Bom trabalho. E lembrando que a assinatura da portaria vai ser transmitida ao vivo aqui na NBR, às duas e meia da tarde. Para capacitar profissionais de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas causados por ele, o Ministério da Saúde oferece cursos gratuitos à distância pela internet. Amanda é enfermeira e para aprender mais sobre dengue, febre chikungunha e vírus zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, está fazendo dois cursos oferecidos pelo Ministério da Saúde. Um é sobre o manejo clínico da febre chikungunha e o outro sobre a abordagem clínica do vírus zika na atenção básica. O objetivo principal é que eu me capacite mais e tenha mais informações de fontes confiáveis, que a gente sabe que tem a Fiocruz, o próprio Ministério da Saúde tem levantado os dados mais reais e fidedignos referente a situações científicas que são comprobatórias. Então, para nós, isso é muito válido. O Ministério da Saúde está oferecendo cursos para profissionais da área de saúde sobre o combate ao Aedes aegypti e os problemas que o mosquito pode causar. A ideia é treinar o máximo possível de pessoas para fazer o manejo correto das doenças transmitidas pelo mosquito. O conteúdo desses cursos são dirigidos a essas fases, como o profissional pode prevenir a doença, que orientações dá à população, desde o combate do vetor até a proteção individual que a pessoa deve ter. Além disso, ele trabalha os diagnósticos diferenciais em relação às doenças, zika, chikungunha, dengue, para ele poder diagnosticar, orienta os protocolos, quais exames solicitar e o modo de tratar e orientar essa população. A gente precisa tentar disseminar, acho que quanto mais a gente disseminar a informação, é onde a gente vai ter melhores respostas. Os cursos são de graça, realizados à distância pela internet, fazem parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia do Governo Federal. Além de profissionais de saúde, alguns treinamentos são voltados também para militares e a população em geral. Para outras informações, é só acessar o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. O nome do novo ministro da Justiça foi anunciado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Ele assume no lugar de Wellington César Lima e Silva, que pediu demissão do cargo. Quem assume a pasta é o subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme de Aragão. Formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também é professor, Eugênio Aragão é mestre e doutor. Com experiência em Direito Internacional Público e Direitos Humanos, integra o Ministério Público Federal desde 1987. E ainda dá tempo de contribuir para a construção do currículo comum para a educação básica brasileira. A consulta pública termina nesta terça-feira e o documento final vai valer para alunos de 190 mil escolas em todo o país. Já pensou se o estudante aprendesse desde cedo para que servem, para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Beronice Farias fez um amplo estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Mas ela, que tem dois filhos na escola e trabalha na área de educação fiscal, vê muitas vantagens em produzir esse tema no dia a dia do aluno. O Estado tem obrigações, mas ele também tem deveres, né? E que o cidadão precisa ter consciência disso. Ele precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como o seu. A proposta da professora Beronice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica do país, públicas ou particulares. Até o momento, já foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para a construção desse documento. É esse debate que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira, de ser um tema considerado por todos o mais relevante no contexto atual. O prazo para envio de propostas termina nesta terça-feira, dia 15 de março. Todo o conteúdo vai ser analisado por um grupo de trabalho e precisa ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação para passar a valer. O secretário explica que a Base Nacional Comum vai funcionar como uma referência para 60% do conteúdo obrigatório desde a creche até o ensino médio. Os outros 40% são a parte diversificada, que fica a critério de cada educador. As escolas vão ter um prazo para se adaptar às mudanças e o secretário acredita que o principal impacto será no ensino médio. A ideia é padronizar os conhecimentos para o Enem. Há muitas sugestões importantes para que o ensino médio adquira um perfil mais ajustado à juventude da nossa época, às necessidades da nossa sociedade. A Base Curricular é um documento de grande envergadura e ela só vai ser efetivamente um espelho da nossa realidade educacional a partir do momento que os educadores, que os pais, que os estudantes façam suas inserções. Para acessar a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, é só acessar o portal basenacionalcomum.mec.gov.br e enviar sugestão. E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.